E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês as diferenças das casas de apostas para a bolsa esportiva e as bolsas esportivas, né? Mas antes quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações também clicando no sininho, porque sempre que eu postar vídeo aqui você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Muita gente entra nas apostas esportivas e não sabe diferenciar uma casa de apostas para a outra, né? Fica meio que perdido para selecionar a casa de apostas que ele vai apostar, não sabe qual escolher, qual é a casa de apostas confiável, segura. Para o método de apostas que ele tem, qual vai se encaixar melhor também, porque tem casa de apostas que cobre muito bem o futebol brasileiro, já tem outras que não tem uma cobertura tão legal. Tem casa de apostas que tem uma cobertura muito boa em handicap asiático, já tem outras que não tem uma cobertura muito legal. Tem umas casas de apostas que é muito boa para trabalhar ao vivo, já tem outras que você sofre muito para você fazer apostas ao vivo. E tem também as diferenças das casas de apostas para as bolsas esportivas, né? Talvez se você for iniciante, você não vai saber diferenciar uma para a outra, mas tem diferença sim. E é por tais motivos dessas diferenças que existem os traders e existem os panthers, né? Os apostadores esportivos e os traders esportivos. Esses caras trabalham de formas diferentes e utilizam casas de apostas diferentes. Eu, por exemplo, sou panther. A maioria das minhas apostas são pré-jogo. Eu faço toda uma análise pré, toda uma precificação. Se eu vejo que a casa de apostas errou na precificação, eu vou lá e faço a minha aposta. Posso sim apostar ao vivo também. Isso pode acontecer às vezes. Mas o cara que faz o trading, ele tem que trabalhar com a bolsa esportiva porque geralmente ele faz um back, ele faz um lay, né? E o lay você só encontra na bolsa esportiva, como é o caso da Betfair, entre outras bolsas esportivas por aí. A Betfair é a principal, né? Que trabalha num mundo aí que você tem uma liquidez maior. Que as suas apostas, seus investimentos, na maioria das vezes são correspondidos porque tem liquidez e você tem um estilo de aposta diferente. Ao invés de você apostar contra a casa de apostas, pelo preço que ela está oferecendo para você, a bolsa esportiva é mais como se fosse um exchange. Onde você não aposta contra a casa de apostas, sim você aposta contra outros apostadores. Então você vai ter uma liquidez de um lado para você investir num back, por exemplo. E sua aposta só vai ser correspondida se tiver dinheiro do outro lado. Então se tiver dinheiro em lay, você consegue fazer sua aposta em back. Mas se não tiver nenhuma aposta em lay, você não aposta em back. Então tudo isso, a Betfair, ela tem as odds ali que ela tira como base a pínico, mas muito do que é oferecido lá é quando tem aquela liquidez, né? Quando as apostas são correspondidas porque você investe contra outros traders. E por isso que você tem que pagar uma taxa para essa bolsa esportiva, né? Porque ela precisa continuar trabalhando em funcionamento e ela continua em funcionamento através do dinheiro que você movimenta. Então quanto mais você movimenta, mais você paga de taxa e quanto mais você paga de taxa, mais ela lucra. Diferentemente das casas de apostas. As casas de apostas, você faz a sua precificação e se tiver valor, você vai lá e aposta. As casas de apostas também tem seus odd makers, onde eles vão fazer a precificação deles e disponibilizar as odds para a gente. Então a casa de apostas, ela vai disponibilizar a odd para a gente e a gente vai colocar um dinheiro. Então se a gente ganhar aquela aposta, a casa de apostas vai pagar para a gente. Enquanto que se a gente perder aquela aposta, a casa de apostas vai lucrar com o dinheiro da gente. Enquanto que na bolsa esportiva, não. Se você apostar em back, vai ter um cara que vai apostar em lay, então ela vai fazer esse exchange, toda essa mão de obra para levar o dinheiro. Seu dinheiro para o outro cara, se ele ganhar ou se você ganhar dele, ele vai levar para você. É basicamente dessa forma que funciona e por isso que existem essas diferenças, né? E aí a gente tem as plataformas também de apostas, que quanto mais você gira dinheiro nelas, mais elas ganham com você. Então elas aceitam apostadores lucrativos por conta disso. E é basicamente isso, né? Essas diferenças aí entre as books e a bolsa esportiva. Se você for um cara que trabalha muito ao vivo, talvez a Betfair seja a melhor opção para você. Se você for um cara que trabalha mais para jogo, que trabalha com futebol brasileiro, por exemplo, então o 8B é uma excelente opção para que você possa realizar suas apostas. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.